Essa é a galerinha, bom dia, bom dia, forte abraço, cabecinha, agora vai lanchar Meu chamarizinha tá passando fome, galerinha 5 da manhã, galera, 5 da manhã acorda, já rodei muito todo já Agora eu vou lanchar agora, bora Forte abraço comigo, Genaro, meu parceiro da academia, meu irmão, meu brother, bora Genaro Mão de vaca, panelada, arroz e cuscuz Diretamente da churrascaria e como bem, fica o pior, bora do juco Xambari É comigo mesmo, Xambari Agradecer Todo o seguidor meu aí que me segue aí Galera de Tubarão, Santa Catarina Forte abraço, brigadão aí Vamos chamar os amigos pra seguir Essa cabecinha pequenininha, é Hum, não sei tomar mais uma, tá gostoso Vai, mosca Tá gostoso, tá, tá gostoso, tá, tá, tá Maria Tata Maria Tata de São Paulo Bora, chama Ó, isso é bom demais, meu Hum Hum, hum Hum